Uma das coisas que eu devo recordar aqui é o conceito de desenvolvimento, o seu discurso reflete mesmo o conceito de mais caídas, temos um grande pensar em desenvolvimento é aquilo que os outros dizem. E então criamos projetos e tentamos criar esses projetos de maneira como os outros vão aceitar. Nós estamos criando o projeto, por exemplo, como absurdo no campo, da maneira como nós temos lá, não estamos a criar as condições que nós temos, mas criamos isso com a intenção de ser financiado. Isso é um pensamento de dependência que nós percebemos já, por mais desse tempo que nós vivemos a depender do mundo. E eu estou muito contra esse conceito de dependência, de ser financiado, inclusive alguma coisa para ser financiado pelos outros, por causa desse poder que existe. E existem muitos dos habitantes de dependência de dinheiro e dinheiro aqui. Há muitos pais de dinheiro para comprar poucas coisas que possuem, mas talvez alguns precisam conduzir em casa de Deus, não tem nenhum tipo de produto. A mentalidade é, não é ir procurar financiamento. Nós temos um projeto, procuramos meios de implementar esse projeto. Não todos os projetos requerem grandes financiamentos. Então, se nós não temos dinheiro, por que nós estamos a adicionar uma coisa que não temos milhões de dólares, quando nós só temos 100 dólares? Nós fazemos um projeto que cabe em 100 dólares, daquilo que nós temos, daquilo que somos capazes. Em vez de estar a procurar implementar coisas muito grandes, quando nós não temos capacidade para cá. Então, é isso que nos leva a situação de dependência maior, maior, maior. Nessa situação de desenvolvimento, é ver essas pontas, essas caras, essas coisas todas que estão aí grandes. Mas desenvolvimento é isso, desenvolvimento leva tempo. Esses países, se você olhar, por exemplo, a China, e o Japão, e os outros, são países que foram isolados por um certo tempo. Não tinham financiamento fora. Nós não andaram, se fosse um exemplo, agora, como se fosse eu, como eu andaram, se não andaram o pensamento. Tiveram que procurar meios dentro do seu próprio país, para desenvolver o país. O nosso problema é não pensar dessa forma. Por causa desse pensamento de urgência, temos que fazer, todos os outros vão fazer, temos que ser o professor do Estado. E isso é, portanto, uma coisa que temos que combater na nossa mente mesmo, uma mentalidade que temos que destruir e começar a pensar isso.